Mano, o negócio é o seguinte, o Vasco venceu por incrível que pareça. Eu vou tentar não falar besteira aqui, mas o jogo de hoje tá difícil. Vem comigo aqui que eu vou tentar. Bom, primeiramente, pra gente começar com calma aqui, o time do Ramon Dias pra hoje era esse aqui. O principal ponto de diferença era o Camisa 9, cadê ele aqui? Sebastião Ferreira, até hoje a gente tem a tal da formação por ordem numérica, isso aqui não vai acabar. Mas, enfim, o Sebastião veio hoje pra titular porque o Verrete tinha sido expulso de forma questionável no último jogo. O Verrete é o tipo de jogador do Vasco que, apesar da crise, apesar da fase ruim, o Verrete ainda não é questionado, tá ligado? E se é, é muito pouco. Hoje a gente não teve ele, ele que, junto com o Léo Jardim, é provavelmente o melhor ali do que o Vasco tem, o jogador que mais agrada, não tivemos ele hoje. Tirando isso, a gente teve isso aqui, paie de banco. E assim, se você olhar esse time de cabo a rabo, se você olhar tudo, a sensação é isso aqui, ó, invasão de cardume de bagre. Mano, assim, é um time feio. O time do Vasco, o jeito que joga, as coisas que faz, é um time já com aquele gostinho de Série B. Assim, eu não tô tentando forçar problema, porque hoje, por incrível que pareça, a situação do Vasco em específico, o jogo do Vasco, terminou de forma positiva. A gente venceu, mas a tabela ainda é muito ruim. Mas, cara, o ataque do Vasco hoje que começou em campo era Peck, Eric Marcos e Sebastião Ferreira. Se isso não é um ataque típico de Série B, eu não sei o que que é, tá ligado? Enfim, tá aqui o time do Vasco, esse bando de bagre. E o que que acontece? No primeiro tempo, assim como no primeiro turno, Vasco e Cuiabá, no primeiro turno, tinha sido um jogo horroroso. Só que, se você não lembra, eu te recordo que agora, o Vasco venceu com um gol de pênalti sofrido pelo Figueiredo, que, inclusive, sumiu e que continua sumido, tá ligado? Acho que ele tá com a seleção, jogador que, enfim, sofre o pênalti o Figueiredo naquela oportunidade, o Jair faz. E aí a gente, né, começava alguma coisinha ali aqui. Hoje, o primeiro tempo teve isso aqui, ó, aos 36, uma chance do Davidson, que pra muita gente, o Davidson é tirado como um meme, porém, ele é engraçado e tal. Ele faz uma bizarrice todo jogo, que vira meme. Hoje mesmo, teve um momento lá que o jogador do Vasco caiu, e o Davidson fez questão de pegar água e jogar nele, pra meio que, sabe, ajudar com a dor e tal. E é engraçado porque, assim, é um jogador rival, então o Davidson é um cara meio que meme. Porém, pra ser bem sincero, a gente vai ver esse lance aqui, e eu quero falar uma coisinha com vocês. Porque, olha só, primeiro, que o Cuiabá vem no passe, o Davidson recebe de costas, cabeceia, e aí, Léo Jardim faz uma defesa monstruosa. O que eu queria falar do Davidson em específico é isso. O Davidson, ele é declaradamente Vasco, e quando ele saiu do Palmeiras, o Vasco nem cogitou. Nem cogitou. Por quê? Porque a gente tava naquela lá de agora tem dinheiro, agora tem a 777, e agora a gente vai, sei lá, comprar o Pedro Raul, e Davidson é muito pouco pra gente. Dito isso, olhando agora já no final do campeonato, e é claro que é fácil olhar a... Nossa, tem um barulhão acontecendo ali, você não liga não. Mas, enfim, olhando agora, mano, o Davidson perto do Sebastian, por exemplo, é Pelé perto de mim. Tá ligado? O Davidson, o que assim, o que ele fez, por exemplo, nesse lance aqui, de cabecear de costas, e levar perigo. E esse goleiro aqui, se não fosse ele mais uma vez, a gente já tinha tomado gol, o Sebastian não faz nem se ele tentar 35 vezes. O Sebastian, assim, no decorrer do jogo dele, eu vou falar mais dele daqui a pouco. E aí, né, é um momento de raiva pra depois ficar feliz, porque termina com vitória, mas pra que serve um Sebastian? Enfim, segura aí, vem aqui comigo. Na continuação, pessoal, já termina o primeiro tempo, e termina depois de só um lance, Josão. Basicamente, sim, o Vasco teve ali algumas chances, mas, pra ser bem sincero, foi um jogo horroroso. Se você viu, e não torce nem pro Vasco, nem pro Cuiabá, é porque você tava muito no tédio. Porque assim, jogo horroroso. E se eu não me engano, na primeira rodada, aliás, no primeiro turno, eu tinha feito o mesmo comentário do jogo também ter sido ruim, apesar de que o Vasco acabou ganhando naquela oportunidade, hoje ganha de novo, mas o primeiro tempo em específico, péssimo, horroroso, futebol muito mal jogado, no segundo melhora. E assim, é importante falar que o Cuiabá teve aquela chance com o Davidson, mas tirando isso, o Cuiabá também não conseguiu fazer grandes coisas não. E aqui, eu queria levantar o porquê que esse jogo foi tão ruim. Vai ter gente que vai falar sobre o sol, sobre o calor. Pra quem não sabe, o jogo foi em Cuiabá, que é já um lugar meio quente, e 5 horas da tarde. O primeiro ponto é, por que o jogo foi marcado pra 5 horas da tarde? Por que, CBF? Tá que hoje é dia de finados e tal, então é feriado, mas por que 6 horas da tarde? Porque assim, Cuiabá já é conhecido por ser quente. Essa época do ano é ainda mais quente. Aí por que você marca pra um horário que é ainda mais quente? Por que? Isso é tipo você pegar uma região lá onde neva, sabe, de Champions League, e você marcar um jogo durante o frio, pra hora mais fria do dia. Não faz sentido. E aí assim, por um ponto, tinha muito a desculpa de, ah não, os dois times estão jogando mal, estão jogando de forma meio lenta, porque tá muito calor, e talvez isso seja verdade, talvez realmente atrapalhe, talvez não, atrapalhe, e aí a gente tem que perguntar pra CBF, por que que colocou o jogo do Vasco e Cuiabá a essa hora? Agora, por outro lado, o calor também não faz você esquecer como é que joga a bola não. Tem coisa que dá pra ver que os caras estavam cansando, que estavam se desgastando além da conta. Agora, você dá um passe pro lado errado, isso aí não é calor não, isso aí é ruindade. Você tomar uma decisão errada, isso aí não é calor. Enfim, pessoal, o que que a gente tem? Pontuando aqui, um primeiro tempo, pavoroso. algumas coisinhas ali precisavam mudar, só que aí se você olhar, o Vasco vem com o Verrete, não, quem dera, o Vasco vem com o Sebastian, e aí se você olha pro banco, tem isso aqui, essa quantidade de ruindade. Antes de eu falar o que eu acho do banco de reservas do Vasco, eu preciso falar do Sebastian pra pontuar, e a gente finalizar aqui, esse atacante pavoroso. Tem atacante que é alto, e que é bom no joga aéreo, que é o caso do Verrete, por exemplo. E não só ele, ao longo de todo o mundo aí, você vai ver atacantes que às vezes não é muito habilidoso com os pés, mas no jogo aéreo dá muito trabalho. Não é o caso do Sebastian. O Sebastian é um jogador baixo, é um jogador que, por ser do ataque e ser baixo, acaba não tendo presença aérea nenhuma, apesar de que na história do futebol, o próprio Romário que jogou no Vasco era baixo e era bom de cabeça. O Sebastian não é o Romário, claramente. Só que aí, a gente tem, igual no futebol mundial, o Conagüero era um jogador atacante baixo, que compensava o fato dele ser baixo com habilidade, tá ligado? Corre mais, dribla mais, vai chutar melhor. O Sebastian corre mais? Não, ele não corre mais. Ele dribla mais? Também não, chuta bem? O Sebastian não é bom pelo alto, nem pelo baixo, nem pelo meio, nem... Pra que serve um Sebastian? Assim, o Rayan, cria do Vasco, base e tal, que chegou a fazer gol neste campeonato brasileiro, tá pra seleção, sub, não sei o que das quantas, e mesmo se ele não tivesse, eu duvido que ele estaria à disposição hoje, tá ligado? Mas fez falta, só queria pontuar isso aqui, que esse cara é horrível. Enfim, voltando aqui ao Banco do Vasco, um banco meio pavoroso, a gente tem ali o Payet, mas, né, até hoje não engrenou de fato, então, por um lado, o Ramon Dias não tem muitas opções, por outro lado, o Ramon Dias hoje entrou com o Paulo Henrique na lateral direita, e foi, assim, bem o Paulo Henrique, participou do gol, e aí eu pergunto, por que o Paulo Henrique não foi titular desde o começo do último jogo? Desde o começo não, por que ele nem entrou no último jogo? Por que a gente teve que passar 90 minutos vendo o Robson Bambu? Enfim, só queria pontuar essa incoerência aqui, mas tá bom que deu tudo certo, enfim, pessoal, o Vasco não mexe no intervalo, e aí volta como? Não mexeu porque tá bem, né? Vai voltar melhor, vai voltar pressionando, vai não, vai não. Veio o Cuiabá aqui, chute perigoso, desvia no Medel, a bola bate na trave, e por muito pouco, por sorte, que dessa vez não foi nem o Léo Jardim, por sorte, a gente não toma o gol. O Medel, cara, é um jogador tampinha que, diferente do Sebastian, compensa de forma grandiosa o tamanho dele, mas compense muito, o que ele não tem de tamanho ele tem de garra, e garra é um negócio que falta pra muita gente hoje, já pontuando aqui, falta pro Praxedes, por exemplo, que, meu Deus do céu, chegou ali dos 20 minutos do segundo tempo pra frente, parecia que o Praxedes estava num velório, o homem estava morto, é dia de finados, não é à toa, enfim, porque agora vai melhorar. Se a gente aqui ficou no quase, e talvez isso aqui já seria um sinal da sorte conspirando pra gente, se bem que olhando a tabela é difícil falar que o Vasco teve sorte em algum momento esse ano. Enfim, gol do Gabriel Peck num lance esquisitíssimo que eu não sei como, não estava impedido, o que mostra de novo que talvez a sorte veio aqui num raro momento. Enfim, vamos ver o lance aqui, pessoal, porque o negócio é o seguinte, Zé Gabriel, começa a jogada, e é importante pontuar uma coisa aqui, tá? O Zé aqui vai fazer algo raro neste jogo do Vasco hoje, que é um passe difícil. Ele pelo menos tentou e conseguiu. Normalmente, o time do Vasco pegava a bola aqui e tocava pra trás, tocava pra trás, tocava de lado, ninguém fazia nada, estava todo mundo com medo. É assim, eu acho que duas coisas pontuam o jogo do Vasco hoje, medo e burrice, mas muita. É que assim, quem não viu o jogo ou então quem é muito otimista, e eu respeito tudo bem cada um com a sua opinião, talvez você sendo muito otimista vai pensar que o Vasco jogou bem porque ganhou de 2x0. A verdade é que assim, a gente bateu a cabeça e do nada o Orediano fez um golaço no final, tá ligado? Mas ruindade e burrice definem o jogo ruim do Vasco. Mas tá bom que ganhou, se toda vez jogasse mal e ganhasse, estava show de bola. Enfim, voltando aqui, o Zé Gabriel vai tentar um passe arriscado, um passe difícil, ele vê o Paulo Henrique lá na ponta, que puxa pro meio, o Praché desmorto chuta, vem no Sebastião que eu não sei pra que, que serve gol. Aqui, cara, assim, tentaram anular e sinceramente tá dando até muita polêmica porque o lance é difícil, é ajustado, só que o árbitro de campo na hora já não tinha visto, eu não vou entrar no mérito se estava impedido ou não, é um lance realmente bem polêmico, bem difícil, bem ajustado, mas tá doido, tem que ter uma sorte também, não é possível, tá ligado? O Santos tá lá sendo ajudado, rodado, enfim, não falei nada. Aqui faz gol o Gabriel Peck. O Peck, antes desse gol, ele já tinha feito eu xingar ele mentalmente, assim, umas 18 vezes, mas tudo que ele pode errar e tomar a decisão mais imbecil possível, ele toma. Dito isso, ele pelo menos ainda entrega alguma coisa, porque tem jogador que é só burro mesmo. O Peck é o bom jogador ruim do Vasco, tá ligado? Ele é um bom jogador ruim, ele mais uma vez é importantíssimo pro Vasco, da mesma forma que no último jogo ele tinha sido importante, só que negativamente, vamos lembrar aí que ele teve uma chance e o Prachédias teve outra num contra-ataque de matar o jogo contra o Goiás e não matou, então ele foi importante negativamente, hoje ele abre o placar num lance que assim, eu jurei que estaria impedido, mas não estava. Ele é o cara com mais gols no Vasco esse ano, isso mostra que o Vasco tá meio esquisito, tá ligado? Porque com todo respeito aí ao Peck, mas ele é o primeiro artilheiro, o segundo ainda é o Pedro Raul, o que mostra também que no começo do ano o Vasco teve muito jogo fácil, jogo fraco, contra o adversário um pouco mais baixo nível e aí o Pedro Raul conseguiu fazer gol, porque quando começou os jogos de verdade, aí sumiu, né? aí sumiu, pra fazer gol na Copa do Brasil, lá nas primeiras fases e no Campeonato Carioca, lá o Pedro Raul e o Leão. Enfim, não vou ficar entrando no mérito dele aqui não, esse aí já morreu, já foi pra Deus. 1x0, pessoal, 1x0, 11 minutos e aí, depois desse 1x0, finalmente o Vasco muda, só que assim, as mudanças não geram tanto efeito positivo, porque quem já estava no jogo desde o começo, olha o Zé, chapéuzinho, nossa, cadê? Passou, agora vai chutar? Ai, cara, é assim, o Zé é bom, tá ligado? O Zé é bom, vai ter gente aí que vai falar que a partida dele foi ruim e talvez até tenha sido, comenta aqui o que você acha, mas assim, pra quem tenha, pra quem talvez tenha ficado puto com o Zé Gabriel em específico, talvez por causa desse lance ou de algum outro lance que viu e eu não reparei, eu te convido a falar quem foi bem no Vasco hoje, porque assim, o Orediano entrou no finalzinho ali, não estava aparecendo, do nada apareceu e fez um gol, tá ligado? Mas tirando isso, quem que foi bem? O Léo Jardim, de novo, normal, beleza, mas assim, o Zé faz esse lance bizonho, mas por enquanto ainda é um dos que eu defendo, critiquei muito o Joseph Gabriel no começo do campeonato, hoje, apesar dessa tomada de decisão burra, o que já virou padrão no Vasco, ele fez uma partida ok, pelo menos é o que eu acho, comenta aí se você discorda. Continuando, pessoal, a gente tem o Prachets, falando em tomada de decisão burra, o Prachets ficou marcado no último jogo por não dar o passe para o Paier quando precisava, aí provavelmente, isso sabe, ele viu muita gente falando, aí o que ele pensou? Não, agora eu vou dar um passe, agora se a gente tiver um contra-ataque, eu vou dar um passe, aí ele foi lá e deu antes do que era, olha só, antes do que precisava, aqui o Alex Teixeira está passando, que é outro também, que é assim, nossa, craque de bola, tá? Nossa, Alex Teixeira, meu Deus, o Alex Teixeira vai passar, mas antes disso, o Prachets já toca e aí o Vasco perde a bola. No último jogo, teve o lance que ele demorou demais para tocar, aqui ele tocou antes do que precisava, e depois ficou andando em campo, tá? Depois você esquece de marcar, para quem às vezes reclama, que eu reclamo muito do Vasco, é porque assim, gente, o Vasco até faz um a zero, só que ele faz um a zero e esquece como é que joga a bola, a gente teve aqui dois ataques, mas na verdade, se você viu o jogo e se você, sabe, tem noção do quão perigoso ainda é a queda, na verdade, eu acho que assim, a queda, enfim, você sabe que o Vasco jogou mal, que o Vasco ficou assim, marcando e só marcando e permitiu que o Cuiabá ficasse com a bola, mas eu não vou me alongar muito isso aqui não, porque hoje é dia de alegria, porque depois, a gente vai ainda vencendo para os acréscimos, 11 minutos de acréscimos, que assim, para mim que estava vendo, eram 11 minutos de agonismo, e imagino que se você torça para o Vasco era para você também, isso aqui, você lembra, você que viu o jogo e você está ligado, ah, José, o Vasco ganhou de 2 a 0, é, mas quando apareceu esses 11 minutos aqui, eu duvido que você não passou cada um minuto desse que estava rodando, você não passou aqui, tremendo, se agoniando, ficando puto com os caras tocando bola errado e só passe para trás e não ficava com a bola 30 segundos, mas o Vasco queimava a bola no pé de uma forma impressionante, mas assim, por incrível que pareça, hoje foi diferente, normalmente o Vasco faz um gol e assim como foi no Goiás, ele fica tocando bola, tocando bola, perdendo bola, dando chance ao adversário e no final, toma um gol, normalmente é isso que acontece, mas hoje, por incrível que pareça, o Vasco fez um com o Orediano, que não caiu na burrice do Alex Teixeira, graças a Deus, o Orediano finalmente fez uma jogada típica que a gente já esperava dele desde o começo e tomara que isso seja o começo de alguma coisa, por mais que provavelmente é só alegria, empolgação e tal, mas tomara que não, tomara que seja o começo, o Orediano, diferente do Sebastian, por exemplo, é um jogador que tem fama de ser bom e que chegou no Vasco e decepcionou porque a gente tinha expectativa nele, porque assim, do Sebastian ninguém tinha expectativa, o cara está há um ano nos Estados Unidos e não tem um gol, sendo que é atacante com a mesa 9, tá ligado? O Orediano não, o Orediano é um cara que foi caro e que faz isso aqui no jogo de hoje, olha só, o Alex Teixeira completamente impedido, olha a burrice, é medo e burrice, resumo do Vasco, o Orediano vem aqui, cadê? O Alex Teixeira, o Alex Teixeira tem coragem de pedir bola nessa situação aqui, graças a Deus, o Orediano não tocou a bola, ele só vai adiantando mais, o Orediano não tocou a bola para ele, passou no meio de dois, saiu cara a cara, tipico lance que o Peck às vezes tem e perde, mas ele chutou e fez o gol dele, surpreendente, e está aqui, essa foto não é de hoje, mas está aqui, primeiro envolvimento direto em gol, não é nenhuma assistência, já é um gol, num momento importante, o Vasco vence com dois de vantagem, ainda se encontra muito mal na tabela, mas será que cai? Será que não? Bom, para saber a minha opinião, você pode clicar no primeiro link aqui na descrição que eu estou em live agora, na Twitch, trocando ideia com vocês, enquanto isso, estou com o Interfone aqui em casa, estou ao vivo agora, clica no primeiro link na descrição, vem para a live!